A fuga do menor aconteceu por volta das 7 horas da manhã de hoje. Ele aproveitou a troca de plantões na hora do café da manhã para deixar o pavilhão B, onde estava, e sair do CEM. Segundo informações levantadas pelos educadores, o jovem saiu daquele pavilhão, atravessou este campo de futebol e teve acesso ao muro dos fundos do CEM. Ao chegar aqui, perto da guarita, onde não haviam policiais militares, ele conseguiu escalar o muro de aproximadamente 6 metros e sair da unidade. O menor, que fugiu do centro educacional masculino, é acusado de tentativa de homicídio. Ele tem 17 anos e estava há 7 meses no CEM. De acordo com o coordenador pedagógico, o menor tem uma esposa que perdeu um bebê recentemente, fato que pode ter motivado a fuga. Eu acredito que deu a ciência do adolescente que se evadiu, que a gente tem conhecimento que ele tem uma esposa lá fora, né, que esteve, recentemente ela estava grávida e teve o neném, perdeu o neném. Eu acho que bateu o desespero nele e se evadiu da unidade. Esta é a segunda fuga em menos de 4 dias no CEM. No dia 16 de agosto, 8 jovens conseguiram escapar escalando o mesmo muro. 3 foram recapturados. Atualmente, 6 menores estão foragidos do CEM. O centro educacional masculino abriga 47 menores que cumprem medidas socioeducativas. O CEM possui 5 educadores, quando deveria haver 12. Uma investigação vai apurar como o jovem conseguiu escapar sem ser percebido. Nós vamos procurar de que forma ele chegou lá, como ele chegou lá, se teve a ajuda de alguns educadores, se teve a ajuda dos outros adolescentes internos, porque na realidade foi muito rápido, né, rapidamente dado o café, quando retornou da reunião, o adolescente já tinha se evadido. Legenda Adriana Zanotto